Música Bom dia Lalinha, bom dia pra você que está acompanhando Caminhos do Oeste nesta manhã de domingo. Hoje quem nos recebe é a Jane, tudo bem Jane? Bom dia Rubens, tudo bem e você? Tô bem, também obrigado. Hoje o quadro Sabores do Oeste está doce, não é mesmo? Qual que é a receita de hoje? Isso, hoje a gente vem trazer pra vocês aí de casa uma receitinha de pão de mel caseiro, né? A gente vai rechear hoje com doce de leite e é uma receita bem fácil, bem tranquila de fazer, tá bom? E não tem muito segredo. Não, não tem segredo nenhum, vocês vão estar vendo aí no passo a passo que vai ser uma receita bem tranquila, tá? Então vamos mostrar pro pessoal como é que faz? Vamos lá, vamos lá. Então vem com a gente. Anota aí os ingredientes que você vai precisar para fazer a massa do pão de mel. Bom, Jane, o nosso pão de mel tem vários passos ainda pra ser feito. Então vamos começar pelo principal que é a massa, certo? Como é que a gente começa a massa, Jane? Então tá bom, Rubens, vamos começar então com o pessoal de casa pra ir acompanhando, né? Então a gente vai começar pela farinha de trigo, tá ok? Junto a farinha acrescentamos os demais ingredientes secos. O achocolatado em pó, o açúcar mascavo, o açúcar refinado, o cravo e a canela. Misturando bem os ingredientes é colocada a margarina, o mel e logo acrescentamos o leite. Jane, agora a gente tem que acrescentar o leite, mas tem um segredo meio especial em cima disso. Qual que é esse toque? Isso, Rubens. É o seguinte, como a gente amassa, como vocês viram, é bem simples, né? É só misturar tudo assim com a colher mesmo, assim, não se usa batedeira. Então o leite a gente vai colocando aos poucos, tá? Pra massa não empelotar. Então você vai colocando aos poucos, vai mexendo, a tela dá uma liga bem legal e não ficar aqueles grumos assim de farinha. Então daí ela vai misturando, né? Com a força da mão ela mistura certinho a massa. E quando a massa estiver assim bem consistente e cremosa, significa que já está quase na hora de levar para assar. Mas primeiro, vamos colocar a massa nas forminhas. Após aproximadamente 40 minutos assando, está na hora do recheio e da cobertura. E para isso, vamos usar o doce de leite como recheio e o chocolate meio amargo para cobertura. Bom, finalmente o nosso fone de mel já ficou pronto, né? Depois de fazer a massa, rechear, cobertura, dar o tempo de esfriar. Isso mesmo. Agora a gente chega naquela melhor parte, né, Jane? Isso. O pessoal de casa, acho que tanto quanto eu, estava bem ansioso para esse momento. Então eu vou te convidar também a provar comigo, né? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Fica bem cremoso, né, esse doce de leite. Isso. O doce de leite fica muito bom e a massa também você pode ver que fica bem fofinha, né, Rubens? E onde você aprendeu a fazer essa receita? Então, essa receita é uma receita de família, né, eu peguei com uma prima minha. É uma receita bem simples, como vocês acabaram de ver, super fácil de fazer, né, e ela fica realmente, eu sou meio suspeita, mas fica muito boa, né? É, realmente ficou bem saborosa. E eu estou curioso para um detalhe. Quem quiser fazer uma cobertura ou um recheio diferente, pode ser feito também? Isso, pode sim. O pessoal de casa, se quiser, está utilizando o chocolate branco para banhar, né, os pãezinhos de mel pode ser feito assim também, inclusive eu também faço assim. E o recheio fica a critério, se você quiser fazer um brigadeiro, um beijinho também fica bom. Jane, realmente estava uma delícia o nosso pão de mel, né, eu gostaria muito de te agradecer por nos ter ensinado essa receita e tenho certeza que o público também agradece. Ok, obrigada a você, Rubens, tá? Obrigada ao pessoal de casa também e eu espero que realmente vocês curtam a receita, façam aí para os seus familiares, porque ele fica muito bom.